O seu beijinho me faz arrepiar O seu abraço me faz voar Meus desejos, seus desejos de mim Tornam um homem grandioso Seus desejos, meus desejos Me fazem um homem desejado O seu desejo me faz ser um homem marido Garota linda No meu espaço Minha mulher mais gostosa Do que eu acho Beijo de amor É sempre assim Beijo de amor É sempre assim Mil loucuras que faço com ela que amo Mil loucuras que faço com ela que amo Meu amor Você é tudo pra mim Meu amor Você é tudo para mim Deixa eu te amar Deixa eu ver Te amar Garotinho Deixa eu ver Te amar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu te amar Garotinho Beijinho pra lá Beijo pra cá Ela sempre me faz Os desejos loucos Que me gosta de te amar Garotinho Me faz Se dizem Dos horror Nesse desejo Chora Nos seus seios Assim Nos seus seios Leio chora Assim Garotinha linda, você é tudo o que o Luley quer Garotinha, você é tudo o que o papai sempre quer Papai é linda, linda É a Fran chegando aqui na loja Na porta da frente da loja Amém